Olha, noite de sábado, assalto a ônibus, mais um. Esse ônibus aqui, ó, circular, um. Tinha pouca gente dentro do ônibus, motorista, cobrador, colegas de farda dos rodoviários, que tinham acabado de largar, quando todos foram abordados por dois elementos. Eles haviam entrado no ônibus como se fosse passageiro comum. Pediu para pular a catraca, cobrador permitiu, também não tem como evitar, porque se disser que não pode, eles pulam do mesmo jeito, mas enfim. Foram lá para o fundo do carro e ficaram como se fossem passageiros normais. Só que em determinado momento, quando o ônibus se aproximou ali da secretaria da fazenda, o que foi que aconteceu? Eles pediram realmente para parar o carro, né? É, bravos, para o carro, motorista. Para o carro, aí eu parei e eles foram... Disse, não dá sinal de luz para ninguém, não. Não atirem você. Tá certo. Aí parei o carro e eles... Foi tomar o dinheiro do cobrador e os pertences dos passageiros. O cobrador falou que ele estava com a arma, uma pistola grande, né? Estava. Ele estava com a bolsa e nessa bolsa estava enrolada a pistola. Ele chegou a ver. Você não viu, né? Eu não vi, não. Ainda levou a bolsa do seu colega? Levou a bolsa do meu colega que vinha largando. Onde eles desceram? Eles desceram na secretaria da fazenda e retornaram para o centro de novo. Ah, como se fosse para a praça do martírio, né? Lá para o ponto, é. É, com certeza pega o teu colega, né? É. Pois é, gente. Agora, motorista e cobrador estão na central de flagrantes para fazer o registro de mais esse assalto. Olha, o cobrador falou para mim que achava que a arma era de brinquedo. Achou que a arma era de brinquedo. Mas numa hora como essa não dá para arriscar. Melhor ficar quietinho, deixar os bandidos irem embora e fazer o que os profissionais do volante estão fazendo nesse momento. O boletim de ocorrência na central de flagrantes. Lógico que a polícia vai fazer uma varredura por aí, vai fazer uma blitz, vai fazer uma busca, mas é muito difícil nesse momento encontrar, porque ele já deve ter se tocado em algum lugar por aí. Dois elementos. Um com uma pistola. Não se sabe de verdade ou de brinquedo. Mas assaltando no centro comercial de Maceió, noite de sábado. Siqueira Júnior. Tchau.